Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galã, mas antes de mais nada eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Aqui buscamos sempre trazer informação, opinião, lives pré-jogo e pós-jogo e também lives com pessoas relacionadas ao Atlético. Vou falar sobre as informações que eu tive hoje de bastidores do Atlético sobre busca de reforço para a gente discutir um pouco aqui. Ontem o Guilherme Frossá deu aquela matéria falando que o Sampaoli não quer um camisa 9, com a característica do 9, ele quer um jogador de beirada de campo para buscar algo diferente no esquema dele. Eu vou ser bem sincero, eu discordo do Sampaoli, eu acho que o Atlético precisa de um homem de referência, um homem que saiba fazer gol, na história do Atlético, no DNA do Atlético, todos os times vencedores do Atlético tiveram um centroavante que fazia gol. Vamos começar desde o Dada, Reinaldo, Reinaldo, Jô, Tardelli, que chegou a ser um camisa 9, teve vários que eu vou até, posso esquecer, Guilherme, né, Valdir Bigode, o Atlético Gerson também em Copa do Brasil, teve vários jogadores de referência. Eu acho que devia trazer o homem gol. E aí vou contar um pouco do que está acontecendo nos bastidores do Atlético para a gente conversar aqui. No início, Alexandre, isso é informação, tá, gente, não é opinião, é informação. Alexandre Matos também concordava que o Atlético teria que contratar um camisa 9 e o Sampaoli o tempo todo, que é um jogador de beirada de campo. Então começaram a vir um certo conflito em relação a isso. E realmente o Matos levou alguns nomes para o Sampaoli e ele não aceitou esses nomes, por não terem a característica do jogador que ele queria. Depois de muita conversa, o Matos deu o braço a torcer e entendeu o pensamento do Sampaoli porque o Sampaoli quer um jogador de lado de campo. E hoje o Matos concorda com o Sampaoli, que o Atlético precisa, não é de um 9, é de um jogador de beirada de campo. Então o Matos está em busca desse jogador e ele até chegou a dizer para... Perdemos um guerreiro aí na batalha. Perdemos um jogo que estava do nosso lado. Ele até chegou a compartilhar com amigos de que realmente o Sampaoli entende muito e conseguiu convencê-lo da necessidade do time por um jogador de beirada de campo. Porém, a pedida do Sampaoli é muito alta, a exigência dele é muito alta em relação a esses nomes. Então todos os nomes que o Alexandre Matos leva para ele, até agora ele não está satisfeito com nenhum dos nomes. E o Atlético está num problema muito difícil de conseguir o nome que o Sampaoli quer. Então hoje a realidade é que o Alexandre Matos está com um problema de conseguir esse jogador. Não está conseguindo, está tentando e não está conseguindo. E está preocupado nesse exato momento de conseguir satisfazer o Sampaoli. Então isso é uma notícia preocupante. Claro que a gente tem que dar um voto de confiança ao Alexandre Matos. Claro que o mercado é muito difícil. Claro que o que o Sampaoli está querendo são jogadores de alto escalão. Aí, Beto, entra naquela parte que a gente comentou ontem. Com essa notícia, gente, sem nenhuma chance do Breno Lopes, do Juventude, ser um jogador que interessa ao Sampaoli. Não é isso que ele está querendo. Ele quer um cara de platirela de cima, que vai chegar, vestir camisa titular e vai decidir. E jogadores assim não são baratos e não estão com tanta facilidade no mercado. Então hoje esse é o patamar, é o ambiente que se encontra a situação de busca de reforço do Atlético. Então para jogo contra o Palmeiras não existe a possibilidade de chegar ninguém. Contra o Flamengo ainda está se brigando em busca disso. A gente sabe do empenho do Alexandre Matos. Estava viajando, procurando reforço, mas ainda não conseguiu ninguém.